O Zoro morreu, foi te arrasar pra cima, novo integrante do Vasco foi entregar currículo pra São Pedro, é... é isso aí, essa é a introdução do vídeo. Após a luta, o Zorão fez a aterrissagem de herói, mas parece que deu um mau jeito no joelho e o espadachinho acabou caindo. Parecia que tinha passado três trator com a Tuber Black em cima do maluco, ele mal conseguia respirar direito. Do nada começou a sair suco de uva nas costas dele e uma mina metade papagaia aparece lá. Vem da situação e passa essa informação pra outra mina que contou com o José da Cip Zero. O doidão fala que agora que todas as celebridades e os seis altaneiros foram derrotados, a situação ficou complicada. Enquanto isso, a mina tá mandando o pagodinho lá, lá. Mas que ainda tem dois monstros que podem comprometer os esforços do Chapéu de Palha. E agora vamos pra luta do Law e do Kid contra Big Meme. A véia falou que agora ou eles vão dar cabo nela ou eles vão de a raça pra cima também. Os dois concordam e falam que vão fazer o papel da diabetes e acabar com a véia. A mulher começa a pegar fogo e geral faz pose pra foto. Ah lá, todo mundo parado bonitinho pra foto e o diferentão se mexendo pra cima e pra baixo. O que esse Kid não faz pra chamar atenção, né? Daí corta pra luta do Luffy e do Kaido, eles trocam um golpe lá e o narrador entra. A batalha entre Luffy e Kaido tá pau a pau. Porém, a outra faceta dessa luta. Caso a boneca inflável vença, as fumaças do Larga Tisha vai sumir e o Onigashima vai cair no chão exatamente no arsenal de explosivos. E vai acabar num dano muito bom pro povo da capital das flores. Então enquanto rola a luta, o Momonosuke tá lá tentando criar a fumaça dele e o espermatozoide do Ace tá queimando o carai todo. Volta o modo narrador aqui. E ainda a outra crise, o esperma ardente invocado pelo Orochi tá indo rumo ao tal do arsenal que tá no porão pra fazer Onigashima explodir em pleno ar. E o Yamato tá tentando impedir isso. O Oden da Shopping então chega ao tal do arsenal e tem outro monstrão tirando um ronco ali. O homem fala que não tem tempo de vencê-lo, pegar a chave e puxar a alavanca. Então ele pede pro Barney Chifrudo derrotar o maluco. E o mano já acorda levando chifre, a realidade de muitos brasileiros hoje. E acaba dando certo. O Yamato passa pela porta e pede pro Fuga segurar o Roku. E ele põe a mão devagarzinho no chifre do maluco. Daí corta o humano que tem uma girafa presa no cu e o Narigudo pega a bunda do Kinemon e procura o resto do corpo. Tá pegando fogo no carai todo e a divindade suprema consegue achar o samurai que tá todo fudido no chão. O homem então pede pra cuidar da Kiko em vez dele e a mulher tá toda fudida também. O corpo do samurai se junta do nada e o Narigudo tenta ajudar os dois. Mas daí o bando de Rondon brota lá que nem filha da puta no dia dos pais forçando o deus a agir. Ele joga uma goiaba nos malucos que não adianta carai nenhum não e o segurante cerca geral. O Sopo já acha que vai de arrasta pra cima e o Kinemon fala pra esquecer ele e levar a Kiku. Mas a Kiku não quer e fala pra salvar o Kinemon. E aí o Sopo fala que vai deixar os dois ali e vazar sozinho. E depois mete mó bronca no samurai. Ele começa a metralhar geral enquanto dá uma lição de vida pros dois falando pra largar de Kudoce. Que não gosta da cultura deles e que o bagulho é sobreviver mesmo que seja feio. Começa a aparecer uns flashbacks do nada dos momentos que o Sopo teve seus 5 minutinhos de tela enquanto ele atira brócolis nos mano. O Zando fica puto e foi pra cima dele. O maluco já tava tendo uma diarreia. Mas o Izo chega lá descendo bala nos vagabundos. Faz pô desfodona, faz. O Sopo quase mama o maluco no meio de todo mundo e o Kinemon pede desculpa por não conseguir proteger a Kiku. O homem então vai lá ver sua irmã que já começa a falar mas ele manda calar a boca que agora não é hora. E ele fala que vai tirar geral de lá de um jeito ou de outro e tira a camisa dele. Todo mundo fica excitado de ver se o Almon gostou dos da porra tem mais uma pose foda dele e o maluco começa a metralhar o segurante. Ele chama o Gode o Sopo que pergunta se ele conhece ele e o Izo diz que sim falando que ele é o rei dos atiradores. O Narigudo fica felizão, pega os dois samurais e chama a girafona lá enquanto o homem metralha geral. Já no terceiro piso tá até na luta do Naruto e do Sasuke. Ambos usam o seu jutsu de paralisia. Luta emocionante, olha lá, um parado encarando o outro. Cai um foguinho no raio e o Megamente fala que ele venceu e pede pra desfazer o jutsu de paralisia. O ninja fala que é parceiro do Odense e foguinho aí não serve nem pra esquentar miojo. Eles continuam parados lá então deixa eles quietos e vamos pro segundo piso. Onde a Ryori tá tocando o Charlie Brown Jr. por Orochi. Eles trocam uma ideia lá, o Shogun tá meio em choque da situação e é isso daí. Agora em outra parte do segundo piso, o Drake tá tomando dedada sem parada se fizeram. Sobrou até pro Barney Cafetão. O Apo viu que tava dando merda e decidiu vazar de lá antes que sobrasse pra ele. O maluco ficou com medo das dedada, pai. Nessa hora o telefone toca e é o José perguntando se eles pegaram a Nico Holly. Eles falam que não e o homem fala pra eles saírem do castelo porque deu merda, irmão. E aí começa a mostrar a pior geração. O Zorão caído no chão, gelado, falecido, cheio de suco de uva. O Lau cansadão e a Big Mom cascando o bico. O Kijino pra cima e pra baixo que não retardado. E volta pra luta da boneca inflável contra a largatixa chifruda. A Toei tá reutilizando umas ceninhas aí, hein? O Kaido vira super saiedinho. E aí o Luffy vai pra cima, mas toma mó chapuletada na cara. Sai quebrando tudo que eu até morro que vê. Depois se levanta e vai pra cima de novo. Mas dessa vez ele tenta meter uma bicuda na marreta do Kaido e tá uma gritaria só. Sabe lutar quieto não, caralho? O Mugiwara leva uma marretada na cabeça, mas parece que nem sentiu. Então ele sai pulando pro céu, dá uma soprada no bracinho dele e mete um socão no Kaido que nem tentou se defender a anta. Começa a sair suco de uva da boca da largatixa, o Luffy fica que nem bosta no chão. E tá os dois deitado cansado pra caralho. A boneca inflável começa a rir sem parar, o Kaido se levanta e olha essa perninha de galinha dele aqui, velho. Que isso? Os dois se encaram e falam que agora que o bagulho vai ficar bom mesmo. E aí acaba a porra do episódio. É isso aí, tchau. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.